E aí família, estou com um projeto e ideias novas aqui pro canal Onde eu quero tá ajudando todo mundo aí que tem o sonho de ter um canal Ou que tá fazendo isso errado galera Anda reclamando aí, fazendo vídeo Ah, eu queria que meu canal tivesse mais isso Ah, eu queria que meu canal tivesse mais aquilo Pessoas que não tem muitas visualizações E eu quero tá ajudando isso Porque o meu canal não é um canal top Não é um canal que é estourado E que tem muitas visualizações, muitos inscritos e tal Mas é um canal aí que de pouquinho em pouquinho tá crescendo Eu acho que eu tenho muito o que aprender ainda Por isso que eu sempre tô buscando isso Mas eu quero passar pra vocês aquilo que eu aprendi E que tá ajudando no meu canal Que eu tenho certeza que é através disso que tá ajudando no meu canal Pois muitas, muitas pessoas vêm me perguntar Só que não dá pra ensinar através de mensagem Através de rede social, essas coisas Então eu prefiro tá parando um pouco de fazer um desenho E fazer um vídeo aqui explicando pra vocês Eu vou fazer acho que 6, 7 vídeos Vai ser separado porque senão o vídeo vai ser de 10 horas Vai ser horrível pra editar isso depois Eu vou tá fazendo separado Cada vídeo vai ter um tópico, um assunto Esse assunto que eu vou tá falando aqui Também é relacionado a isso Muito relacionado a isso Onde eu quero tá ajudando a vocês A como tratar a imagem de vocês Não é editar É editar né Mas não é por efeito Colocar lá os efeitos do Instagram Ou os efeitos de qualquer outro aplicativo Relacionado a foto É como tratar a imagem de vocês Porque como vocês estão observando aqui Se eu fosse postar uma foto do jeito que tá aqui A qualidade já saiu horrível Todo mundo deve fazer isso Esses artistas que tem canal famoso Que tem canal estourado aí Todo mundo faz isso galera Porque eu já percebi Quer uma dica? Vê a live dessas pessoas Como que é a live delas? Porque live pra editar é horas Então se você for colocar pra renderizar uma live Só pra aumentar ali o contraste Aumentar a saturação Luz Essas coisas Vai demorar dias Ou seja Ele se grava e posta Ali do jeito que tá Observe isso E lembrando Faça isso se você quiser Se você achar que a sua foto Merece uma editadinha né Porque tem muitas pessoas aí Que quando eu fiz a enquete Falou Ah eu tiro e posto Aí vai de cada um Eu faço isso em todos os meus desenhos Não é efeito É apenas um tratamento de imagem É apenas galera Aquilo que vocês estão vendo Porque se vocês Colocar aqui e bater a foto E já postar Vai sair horrível Agora se vocês darem essa editadinha aí Rápida, simples e prática Que eu aprendi com o tempo né Eu nunca fui de editar galera Colocar efeito Essas coisas Eu sempre Nos meus primeiros vídeos Eu tirava e postava Tirava e postava Só mexer um pouquinho na luz Assim com o Instagram Mas conforme o tempo Eu fui aprendendo E eu acho que fica legal galera Porque dá uma diferença incrível Olha aí E se esse vídeo te ajudar De alguma maneira Deixa aquele like Aquele comentário Relacionado ao vídeo Ou qualquer outra dúvida E se você é novo aqui no canal Se inscreve E ativa as notificações Para não ficar de fora de nada Nada, nada Aqui do canal Fechou? E agora vamos para o vídeo né Chega de falar Tiago Então galera Esse é o desenho do Daryl Que eu vou estar mostrando Para vocês aí Como é que edita Vou colocar ele ali né Primeiramente Antes de tudo Vocês precisam tirar Uma foto legal Eu como eu tenho Esta luminária daqui E essa daqui Que está desligada no momento Ajuda bastante na luz Mas se vocês não tiverem luzes assim A luz do dia está ótima Tirem no quintal de vocês Na rua Em qualquer lugar Que tenha bastante luz Não tirem um lugar acima Porque senão não vai ficar legal né galera Eu ativo as duas A de cima Para iluminar De cima para baixo E essa De mesa Para quebrar um pouco O foco da luz de cima Então já dá uma boa melhorada Assim como vocês Estão observando aí na imagem Mas se eu tirar a foto Galera Vai ficar feio E Não vai ficar legal né Na hora de mostrar Para as pessoas O resultado final Então agora Eu vou estar mostrando Para vocês Como é que eu edito Fechou? Então galera Deixa eu só ver Se está gravando né Tá Deve estar Então Primeiro Deixem o celular de vocês Sem o wi-fi ativado E no modo avião De preferência Para não publicar né Se chegar a publicar Também no Instagram Não tem problema Só Apagar depois Mas como vocês podem ver Está sem internet Celular Vou estar escolhendo Esta foto aqui Que eu tirei Olha como ela fica galera Sem efeito nenhum Efeito não Sem Sem tratar né A imagem Horrível né Mas agora Vamos estar melhorando Isso É muito simples Galera Basta Clicar No Na luz né Em cima Aqui ó Que fica Em cima da imagem Dá uma aumentadinha De acordo Com a preferência De vocês Clique em editar Contraste Aumentem um pouco Não muito Para não estourar Aí vocês veem Se a foto Estiver Muito amarelada Mexam na temperatura Eu vou mexer Só um pouquinho Para vocês Estarem observando Aqui deixa Muito amarelada E aqui Meio azulada Eu curto Deixar mais ou menos Aqui ó Um 31 Cor Clique em cor Clique no azul Clique de novo No azul E arrasta Para a esquerda Só um pouquinho Galera Concluir Aí eu gosto De vir no realce Puxar Para a esquerda De novo E na sombra Também Se ficar muito Escuro Galera Vocês voltem Um pouco Vou voltar Um pouquinho Só o realce A vinheta Eu gosto De dar uma Escurecida Também Para dar um tchan Tá pronto Galera É basicamente Só isso Agora eu vou Estar mostrando A diferença Dela Sem Sem editar E editada Olha a diferença Galera Horrível Né Agora Olha ela Editada Aí Vocês Publiquem Normal Compartilha Não vai ser Postada Mas vai ficar Aqui salvo Aí vocês Só descartam Que vai estar Salva Lá na galeria De vocês Tá vendo Galera Ela é editada E ela não Editada Vou estar mostrando Rapidinho Para vocês A foto Do Ragnar Que é uma foto Recente De um desenho Que eu fiz Tá mostrando Rapidinho Mesma coisa Eu faço Sempre esse Mesmo processo Galera É muito rápido Depois vocês Peguem Depois vocês Vão Fazendo Bastante Isso Né Vocês Vão Pegando Amanha E vocês Não vai Querer postar Sem fazer Isso Mais Tem umas Fotos Que eu Não mexo Muito Né Quando Fica Muito Escuro Eu Costumo Colocar Só Um Pouquinho De Brilho Que Eu Vou Fazer Agora Ó Galera Olha A Diferença Sem Editar E Editado Dá Uma Diferença Enorme Enorme Mesmo Espero Que Esse Vídeo Tenha Ajudado Muitos Que Têm Dificuldade Em Tirar Foto Do Desenho E Que Sirva De Ajuda Para Alguém Qualquer Dúvida Me Chamar Nas Redes Sociais Que Eu Tô Sempre Online 24 Horas E Tamo Junto Fechou Família Vai Vim Novos Vídeos Aí De Várias Várias Ajudas Vários Temas Que Eu Separei Para Ajudar Vocês E Que O Canal Venha Crescer Cada Vez Mais E Que Ajude Cada Vez Mais Todos Vocês Fechou Fiquem Com Deus Até O Próximo Vídeo E É Nóis Nossa Esse vizinho é Demais Pelo Amor De Deus Aí Vai Pro Vídeo Não Precisou Pô A Mão Se Eu Tivesse Uma Moto Não I 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 Traficado Assim Com A Mota No Ponto Néutro Pelo Amor De Deus Um É Oh Meu Pai Do Céu Mas Esse Cara Não Sai Daqui Do Lado Acho Que Ele Vai Ali Na Esquinha E Volta Tem Preguiça De A Pé